Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da sua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Num motivo qualquer É a razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acaba a brigar Te dar sempre razão E assumir o papel De culpar da bandida Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total do seu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei Um preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acaba a brigar Te dar sempre razão E assumir o papel De culpar da bandida Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total do seu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei Um preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta De mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Coração vai doer Legenda Adriana Zanotto